Há pouco mais de um ano atrás, muito provavelmente, você assistiu esse vídeo aqui no canal Onde eu sentia o olho de um hacker Eu basicamente entrei no canal do Tex Ele é um cara que produz vídeos de CSGO relacionados a cheat E eu respeito esse tipo de conteúdo Mas, minha opinião, é minha opinião Eu assisti o vídeo dele, onde ele dizia Legitar, pra quem não sabe, legitar é quando você joga cheatado fingindo estar legit Fingindo estar limpo e ele não legitou coisa nenhuma E, assim, a parte mais engraçada e a parte, na real, a parte nojenta, né? Porque eu usei esse título, a parte nojenta do vídeo dele Eram os amigos dele pagando de bom, cheatando Tipo, mano, olha o que eu vou fazer aqui Aí o cara saia abunando tudo errado, errava três no Scopes Mano, é uma vergonha alheia do caramba, velho Não, pera, Tex, esse é pra você, mano, eu vou atrás dele De novo, sou muito rápido pra ele, mano, no Flash Por que cheat, Tex, Remax? Ó, Tex, Tex, pra você Cadê, 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 cadê? Você acredita, você acredita? Pra finalizar o vídeo, rapaziada É pra mim, então é logo, mano Sem like, sem like, sem like Cadê, cadê, cadê? Aí, varado ainda, varado Mano, isso é muito feio, isso é muito feio Enfim, depois que eu gravei aquele vídeo O mesmo cara postou um vídeo cheatando na Gamers Club E eu não assisti, eu fiquei pra gravar reagindo, dando a minha opinião Acabei esquecendo e estou aqui agora para reagir, tá ligado? O cara cheatou na AGC, a AGC, né, Gamers Club Que é onde, na teoria, as pessoas vão jogar lá Pra evitar esse tipo de coisa Mas é óbvio que lá tem cheat, era assim Eu gosto muito da GAMERS Club Querendo ou não, mano, é um trabalho fenomenal Eu sou totalmente contra aquela rapaziada aqui Mano, a GAMERS Club é uma bosta, os caras cheatam a rapaziada Se fosse uma parada simples de resolver A própria Valve já teria resolvido Não é Só o fato deles estarem batalhando dia a dia Pra acabar com os hackers Já é algo que tem que ser valorizado Então, assim, eu deixo os comentários criticando Quem tá tentando fazer uma parada da hora Não é por conta do movimento errado dos outros Que a gente vai desmerecer e desvalorizar aquele trampo honesto Com um objetivo muito bom Safe, então vamos lá Cheitando na AGC Legit Hacking Vamos ver se ele realmente fez o Legit Hacking Eu tenho aquela teoria E de... Bem, algumas coisas que aconteceram no canal provam isso Que todo hack é ruim O cara não sabe jogar, tá ligado? Sem estar cheatado É a minha opinião Falar que jogar Legit Bem é uma coisa Jogar Legit Bem é outra Vamos lá Calma e sabedoria É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg No primeiro depósito Utilize o cupom Cachorro1337 E tenha 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês Você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade No caso Uma M9 Uma Baioneta E uma Flip 3 facas para 3 pessoas diferentes Insane.gg O link tá na descrição CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus E esse mês Você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando Nada mais Nada menos Que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários Do cupom DOG No CSGO.net Então se você quer ganhar Uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG E preenche o formulário Que tá na descrição Fala galera Fala galera Decidi trazer um vídeo Cheatando na GC Aqui Um vídeo super controverso Muito Controverso porque Na teoria São 5 pessoas Legits Do outro lado E eu tô fazendo Legit Hacking Que é você fingir Que não tá cheatado Enquanto você disfarça O seu hack E eu queria trazer Um questionamento aqui Já que esse vídeo É tão controverso Ó Isso é real Eu mano Eu sou daquela opinião De tipo Mano Você quer cheatar Vai jogar HVH Tá ligado São hackers Contra hackers Onde todo mundo Sabe que tá cheatado Não joga contra Legit Né Porque É aquilo Cara mano Dia difícil do cara Às vezes ele tá passando Um momento muito difícil Na vida Tá ligado E isso pode envolver Muita coisa horrível Até algumas doenças Como depressão e ansiedade E aí o cara vai jogar Pra relaxar E acaba caindo contra Tá ligado Um cara desse É uma parada pesada É uma parada difícil De se pensar Isso vale tanto pra hackers Quanto para tóxicos Eu era um cara E ainda sou um pouco tóxico demais E é algo que eu comecei A tentar mudar E eu estou mudando Exatamente por esse pensamento Então assim Cheitar na MMD É uma coisa errada Na GC Na GC Que é onde você tem Tipo mais certeza ainda Que tem pessoas Querendo jogar sério Querendo evoluir Querendo tá ligado Se divertir E são pessoas que Muitas estão fugindo De hackers Por isso que não estão Jogando em MMD É muito zoado Mano É minha opinião Mas vamos ver o que ele tem Pra falar aqui De tão controverso Eu trouxe esse vídeo Porque GC É realmente extraordinário No YouTube Cheating na GC Só que o questionamento Que eu quero levantar É o seguinte Eu entendo Os cheaters sofrerem hate É totalmente ok Eu não sou nenhuma vítima Aqui Eu cheito num jogo online Eu não me acho bom Por isso Eu só tô atrás de diversão E acabo estragando A diversão de 5 outras pessoas No outro time Da mesma forma Que olha o questionamento aí Um smurf faz Existem canais Que cresceram no YouTube Com base no Deixei fazer 14 rounds E depois virei E esses canais Não sofrem hate Mas é diferente O seu oponente Quando você entra Numa partida de CSGO Ele quer jogar contra alguém Sem auxílio de mira Sem auxílio visual Ele quer jogar com alguém Do nível dele Ele quer jogar com alguém Com a patente dele No máximo um pouco acima Tá errado mano Óbvio Smurfar Não é correto também Eu sei disso É inegável Se teve canal Que cresceu com isso Não é problema meu Não foi o meu caso Mas eu também não acho errado Esses canais que cresceram Dessa maneira É diferente mano É muito diferente Eu pelo menos Eu gosto de jogar Contra pessoas de level alto Tanto que Em minhas lives Vocês podem ver Eu sempre falo Mano vamos jogar ali Contra aquela lobby level 20 E aí os caras falam Mano é full level 20 A gente vai perder E eu não vejo isso Como problema Porque eu acho que Mano perder jogando Contra pro player Seja de 16 a 0 Que seja É muito melhor Do que ter um jogo Disputado Ou do que ganhar Um jogo contra o hacker Porque o jogo contra o hacker Mesmo ganhando Você não vai aprender nada Mano A mecânica do game É diferente O posicionamento Vai ser outro O pensamento De você estar jogando Contra o hacker Não é o mesmo pensamento De você estar jogando Com um cara bom Por isso que eu Quando eu estou jogando Uma partida Por exemplo Que do outro lado Tem Ferbolts Sei lá Leodrante Vai ser Mikogu Eu prefiro jogar Contra esses caras E perder de 16 a 0 Porém aprender alguma coisa Do que jogar contra a Cheater De nível muito inferior Então assim É incomparável Começa aqui no CS Esmurfar Mano Nem dá ban Não é errado pela Valve A Valve nunca disse Que esmurfar é errado Em alguns jogos sim No CS não Então só por aí Já dá pra você entender Muita coisa Não tem como comparar Realmente O cara pratinha Foi lá jogar Caiu contra um global Esmurfando Uma parte é zoado Ele vai tomar um espanco Ele vai tomar um espanco Mas dependendo da maneira Que esse global está jogando O cara pode até aprender Então assim Você não vai aprender Só ganhando Pelo contrário Só ganhando Você vai entrar Na zona de conforto E se você está só ganhando Quer dizer que você Mano Não está aprendendo Da maneira correta É a minha opinião Comentei a opinião de vocês Cheitar é tão errado Contra o Esmurfar Eu acho que não tem nada a ver Ele não quer jogar Contra um global No prata Da mesma forma Que um hack estraga o jogo Um Smurf estraga o jogo também Não E eu não sou nenhuma vítima aqui Como eu disse Não Eu só estou aqui Para trazer esse questionamento Até porque existem Cinco mil hackers Para um Smurf É muito mais comum Você achar um hacker Do que um Smurf E eu vou gravar um vídeo ainda Explicando os motivos De eu cheitar ainda E eu cheito há três anos Nesse jogo Os motivos de eu ter começado A cheitar E os motivos de por que Eu nunca parei de cheitar Por que é uma escolha Cheitar Não é porque eu quero Eu não consigo Eu não consigo parar de cheitar Eu sou muito ruim no CS Eu não ligo para esse jogo Eu quero me divertir E eu vou trazer esse vídeo galera No mais Fiquem com esse vídeo aí Na GC Eu dependendo Vou gravar um vídeo Girando na GC Só para mostrar Como o cheat deles é podre E é meio que forma De protesto também Como é que uma plataforma Consegue Consegue pegar uma pessoa Usando o wallhack Em bot do jeito Que eu estava usando Nesse vídeo Protesto É uma forma de protesto Se um dia Alguém se incomodar Com os cheaters na GC Quem tem que protestar É quem joga legit Só o sentido de assaltar Uma pessoa E no dia seguinte Estar protestando Contra a criminalidade Tá ligado? Mas não tem sentido E bani antes Mesmo de eu entrar Numa partida galera Bom Não faz sentido nenhum Antes de eu ver aqui Ele jogando na GC Ele postou o dia 20 de julho Deixa eu ver se ele realmente Postou um vídeo Girando na GC Ele postou apenas 3 vídeos Depois desse de 11 meses atrás O vídeo de highlight A história com hackers Que eu vou assistir depois também Para entender O porquê dele cheitar E tudo mais E o cheitando no global Cadê o vídeo Girando na GC pai? Tá devendo? Vamos ver se ele realmente Legitou Tá na GC Jogando de skin Level 0 Round de faca Tô com meu mano Nate Meu mano Nate Não tá jogando Nate não tá jogando Está ouvindo Vai participar aí Que bizarro O wall dele no caso É só um traço Pra indicar onde estão os caras FBot FBot? Que que é FBot rapaziada Pode focar aqui né FBot Quando tu tá olhando o head Tá dando pra casa Na cara das costas Eles estão de CT Provavelmente ganharam faca Vai mexer a palácio Vamos galera Uma GCzinha Primeiro já foi Trapzinho Segundo já foi também Esses tiros aí Nada a ver mano Tentou legitar De uma forma Esquisita ao menos Quem Ó Eu não sei onde ele acha Que tá legitando Porque mano Quem Quem assiste percebe Que não Ele não tá legitando Tipo Se ele acha que tá legitando É que ele realmente Mostra que é muito ruim Legitar na GC né Porque ninguém te ferro Isso não é legitar Cara Isso não é legitar Bom galera Tô cheatando já faz Um papo de dois meses Não nessa conta aqui Essa conta eu criei Só pra gravar o vídeo Porque a GC vai atrás E bane Diferente da Valve Mas a outra conta Tá level 15 E eu pretendo Pá mais nela Pretendo até pegar sub Pegar um prêmio aqui na GC Só pra poder Cheitar melhor Queria muito achar Essa conta dele Será que eu consigo achar Será que ele foi banido já Bem eu achei uma conta aqui Dele Que tem um ban Mas é um ban de Pô mais de mil dias Uma outra aqui Tex Mas se pá nem é ele Eu acho que eu não vou Conseguir achar aqui A conta principal dele Vamos cheatando tranquilo Vamos ver se ele realmente Legita bem Vem pro M4 Foi pro Bomb HAzinha atrás da Smoke Normal Mais um Smoke meio ali Na liga pra marotar E bom galera É claro que eu vou ser banido Ué mas você não tá legitando Ah por causa do vídeo Óbvio E eu pretendo inclusive Gravar um vídeo girando na GC Galera Me fala o que vocês acham disso Tô esperando Tô esperando o vídeo até hoje Doze meses aí O microfone solta Molotov Obrigado aqui Legitando A movimentação não condiz com o número de kills Não condiz com a bala Não condiz com o posicionamento de mira Não condiz Tá ligado E aí que você pega Óbvio que até agora Nada incrimina ele A ponto dele ser banido No Overwatch por exemplo Mas Já é suspeito Olha ele mira ali no palácio Sabendo que o cara tá caverna É o É o É o legit Não é o famoso Famosa legitada Ignora a caverna demais Qual o sentido de ficar mirando Uma molotov Ele não percebe Mas só o fato De ele tá ignorando ali A direita Deixa muito na cara Que ele tá Ignorando de propósito Pra Legitar Mirando no alto Óbvio que ele vai morrer de propósito Quer ver Óbvio que ele vai morrer de propósito Pra dar aquela legitada Isso aí Então é isso Ó Tech 9 Isso serve pra vocês Não Perderem a desconfiança De um suposto cheater Só dele passar reto por você De ele não pegar um cara marotando Muitas vezes ele tá legitando Tá ligado Ah galera Eu queria só Dizer um negocinho A GC Ela não printa a sua tela o tempo inteiro Ela só começa a printar a sua tela Quando você recebe Muitas denúncias Então Se você pegar uma conta agora Pra chitar na GC E você quer usar o wallhack A vontade Na sua primeira partida Você pode Cara Você pode blatantar Você pode fazer o que você quiser Tá Mano Eu queria saber De onde a gente fez essa informação Tá ligado Porque eu nunca ouvi falar disso Não sei como ele sabe também Mas pra quem Não tá ligado A GC printa a sua tela Printa a sua tela Em momentos aleatórios Pra Simplesmente ver Se tem alguma coisa ali Que não lembra do caso do Gerhard Que ele disse que não tava cheatado E a GC respondeu com a print do cheat Isso já aconteceu várias vezes No Twitter do GC A parte mais prazerosa Galera vai lá no Twitter chorar Falando que foi banida E ela responde só com o print Da tela do cara Isso é demais mano Mas eu não sei se isso é verdade Que ela só printa Com muita denúncia Faz sentido Por um lado faz sentido Não tem porque ficar printando Alguém que tá de boa Vou fazer o que eu tô fazendo aqui Quebrar a smoke Olha a Gaedo Olha a Gaedo mano Uma hora ele vai deixar Escapar isso daí O que eu falo de legitar É isso aqui Você abre E morre de propósito Fazendo isso é impossível Tomar ban na Valve Até na GC Bem difícil também Só se receber muita denúncia Ninguém do meu time percebeu ainda Que eu tô cheatado E eu tô muito blatante Blatante é quando você não tá disfarçando Cheat De propósito mesmo Ué calma aí Melhor você tá Legitando Depois você tá blatante Se decide irmão Decide pai A gente percebe que o cara Não sabe o que tá fazendo Quando Nem ele sabe o que tá fazendo Porque eu moro ali E total ele tá blatante Ó puxou a Alpi Cravou Tudo errado ali Parece mano Realmente parece Eu tá de um cara ruim Que é o que ele é Na verdade Mano Tem três Tira na escada É um bagulho bizarro Tô vendo o pulo básico Aqui galera Tá errando o básico do CS Showtime Showtime Ó cravou ali em cima O que é esse amigão? Que bagulho errado Mano Deixa eu Não vou ficar assistindo isso Eu quero ver Quanto que ele vai matar No final da partida O jogo ficou 15 16x1 O jogo vai acabar 16x1 A partida acabou Ele matou 19 Realmente né Eles pegaram uns caras De nível muito baixo Tão aqui no round 14 Ele tinha matado 19 Ahn Tá Parecia talvez um smurf Ou uns caras noobs Né No time adversário Mas aí ele cai em contradição Né Porque Ele tá cheatando E na teoria tá Smurfando também Tá ligado? Porque na real Ele é do mesmo nível Dos caras do outro lado A diferença é que ele tá cheatado Mas assim Lá do outro lado Tem pessoas novas Jogando Conhecendo o jogo Querendo aprender Enfim Ele tá cheatando E mano Pô vai Vai chitar em contra o level 20 Pai Duvido Tá aí o desafio Olha esse comentário Do vídeo do cara O cara Vou disfarçar Ele atirando em qualquer pixel Leitório Parecia um pratinha Que acabou de conhecer o termo Prefire E sai atirando maluco É bizarro Falou tudo Cara Tava cansado de tomar pau Pra Legit Hack Smurf Vim pro HVH Me sinto bem mais feliz Beleza mano Você tá certo Só que você esqueceu Que o cara que você disse Que falou tudo Não faz isso Ele não joga HVH Ele até joga massa Joga muito contra Legit Contra Prime Contra né O cara na GC Então assim Se só jogasse HVH Tava safe Pô cara Tu tem uma noção boa De movimentação massa também Não tem não Desculpa Tem não Para de estar um pouco Pra ver como que é bem mais massa E gratificante Pode ser um cheat Isso daí é real mano Jogar sem cheat É muito mais legal Porque um highlight Uma kill Você sabe que pô Mérito seu mano Mérito todo seu Isso dá prazer Isso dá prazer Você disse que chita 3 anos Se treinasse 3 anos Você jogaria bem Ia se divertir também Pô Aqui um comentário lúcido Aí o mano respondeu Mesma coisa o Smurf Joga 3 anos E cresce com o The Shape Mano O que tem a ver Você pega o BRD Que faz tipo de vídeo Joga ele Pra jogar contra os caras Level 20 Ele vai jogar bem também Ele faz muitos vídeos Jogando contra o Level 20 Global Tá ligado Você não pode pegar a história Do cara E reduzir porque Smurf Alguém chega no Level 20 Smurfando não Porque pra chegar lá Você vai ter que passar por esses caras Então mano Não faz sentido Mas enfim É isso Falou que ia legitar E ficou dando prefire Que nem maluco Igual o Prato Em tudo que é lugar Bizarro Mas eu quero entender E o porquê dele chitar Então eu achei esse vídeo De duas semanas atrás Fala rapaziada Hoje o vídeo não é gameplay Ele é um pouco diferente Ele é mais uma conversa Uma história E o tema é bem recorrente Aqui no YouTube Geralmente ele é contado Por pessoas que se arrependeram De chitar Só que esse vídeo aqui É um cheater em atividade Mostrando o seu lado da história Uma perspectiva diferente E o vídeo de hoje É sobre a minha história Com hacks no CSGO A minha história Com hacks no CSGO O CSGO não foi O primeiro FPS Que eu joguei Rapaziada Vamos fazer o seguinte Eu não sou nenhum santo Então hoje a noite Vou postar um vídeo no canal Falando sobre a minha história Com hacks no CSGO Beleza? A minha história com games Se inicia lá pra 2008 2009 Caraca, 2008 Ele jogava Eu ficava no sofá da minha casa E meu irmão Jogando contra o Strike Source Que é o CS anterior ao Go E eu adorava Ele também jogava Tibia Outros jogos Mas o que eu mais gostava De assistir E que inclusive pedia Pra ele jogar Só pra poder ficar assistindo Era o contra o Strike Source Então pra muitos Que me assistem Cheatando hoje no CS Eu sou só alguém Que liga muito pouco pro jogo Mas eu tenho toda Minha lembrança Muito positiva Dessa época e desse jogo Eu vou explicar os motivos De eu cheitar inclusive É claro que eu ficava pedindo Pro meu irmão pra jogar CS Mas eu era bem novinho na época Eu devia ter uns 9 anos E ele não deixava Porque era um jogo de tiro Violência Tinha muita gente adulta Falando palavrão Eu aprendi alguns palavrões De tanto assistir ele jogando E conversando com a galera Meu pai ficou puto Quando viu eu falando palavrão E obrigou ele a comprar Um fone de ouvido E foi assim por alguns anos Até que eu fui crescendo E ele criou uma conta Na Steam pra mim E comprou o contra o Strike Source E eu ficava horas e horas Jogando, conversando Eu cheguei a moderar Vários servidores de B-Hope Ao mesmo tempo Lá pros meus 11, 12 anos E na minha conta Eu tenho 2 mil horas De Counter Strike Source E na grande maioria Dessas horas É B-Hope, Surf, WCS Não era nem um jogo De tiro em si Até que o CSGO Foi lançado Quando o CSGO Foi lançado Ele era um jogo Já meio pesado As pessoas no Brasil Não tinham PCs tão bons Em 2012 Quando ele foi lançado Então ele não foi Muito popular assim Muita gente continuou Jogando os Counter Strike Anteriores Isso realmente aconteceu Sei porque eu estudei Porque eu não vivenciei na época Não era tão incomum assim Como é hoje Então o CSGO Só foi popularizado mesmo Lá pra 2014, 2015 Acho que foi por aí Mais ou menos Que você realmente Começou a ver muita gente Falando do jogo E eu já tava na minha adolescência Eu já tinha um relacionamento Eu já tinha uma ideia De carreira na minha mente Eu já não ligava Tanto assim pra jogo Então os amigos meus De escola começaram a jogar CSGO Eu decidi comprar também Pra ver qual que era Comecei a jogar Gostei Eu até mudei de escola depois Mas esse grupo de amigos Não se separou A gente continuou jogando junto Tudo E eu sou e sempre fui Uma pessoa muito competitiva Competitiva E você quer usar o wallhack A vontade Na sua primeira partida Você pode Cara, você pode blatantar Você pode fazer o que você quiser Tá Era algo que eu pudesse De fato ver meu progresso E o Tex Que antes jogava CS Pra desestressar Ficava em servidor da comunidade Mais conversando do que jogando Agora já era um adolescente Meio viciado Que em poucos meses Rushou águia E que agora se estressava Se frustrava Demorava pra dormir Porque queria ser de jogar Sempre mais um comp E pegar a próxima patente Até que um dia Eu iniciei um jogo No Miss Murphy E um cara do meu time Começou a girar Sem motivo nenhum Tinha ninguém Chegado do outro lado Nem nada disso Eu comecei a xingar ele Por voz Porque sim Eu odiava a chita Antigamente E o cara muito calmamente Me explicou que o CS Era só um jogo pra ele Que ele não via motivo Pra tryhardar no joguinho online Eu não comecei a xitar de cara Mas eu percebi que de fato O CS é só um jogo A minha patente Minha acrescentibilidade Não tinha nenhum impacto real Na minha vida É, nesse caso eu concordo E discordo E mano, eu vou falar isso Pra quem tá assistindo o vídeo Eu vou falar também pra você Tex Porque mano, você parece ser um cara Tá ligado? É muito firmeza Eu tô aqui, tá ligado? Zoando, brincando com você Mas pensa por esse lado Eu também já tive esse pensamento Uma época no Minecraft Quando eu tava cansando do Minecraft Que meu canal não crescia Que eu já não me divertia mais com o jogo Eu também falei Mano, eu vou cheitar E foda-se Tá ligado? E aí, tipo Quem criticar Eu tô criando conteúdo Eu tô... Enfim Eu já tive esse pensamento É... E eu percebi Que não faz sentido Porque não é porque o jogo Não importa pra mim Que ele não importa pra outras pessoas Assim como o futebol Uma época que eu era mais novo Me ajudou muito Num momento difícil da vida O jogo também Ajuda muitas pessoas Ajuda muitas, muitas pessoas Às vezes a pessoa Passa por um problema Ela não consegue tratar desse problema Falando com o amigo Com o pai, com a mãe Às vezes a pessoa Ela é isolada E o jogo Que a diverte E o jogo Que a deixa bem Então é muito injusto Pensar, cara Que só porque o jogo Já não é mais tão importante Pra você Que você pode, tá ligado Prejudicar Ou então tirar a importância Que ele tem Pra outras pessoas Tá ligado O CSGO Assim como vários outros jogos Muitas vezes Durante toda uma semana Durante todo um mês É o que dá vontade Da pessoa fazer alguma outra coisa Além de ficar deitado Além de, enfim Ficar, tá ligado Na neurose Então é injusto, mano Pensar por esse lado Tá ligado Ela não é importante pra mim Então foda-se Não, não é assim Quando o jogo Não se torna mais importante Ou divertido pra nós Tem que buscar Uma outra coisa Tem que se renovar Buscar um escape Não começar a prejudicar Pra quem realmente é importante Tá ligado Por exemplo Agora nas minhas lives Eu ainda jogo CSGO Só que eu tô jogando Muito mais RP Porque eu tava me estressando Muito com o CS Eu amo o jogo Eu sou apaixonado pelo game Tudo bem que eu já sou youtuber Então eu já não faria isso De qualquer maneira Mas o Rian De 5 anos atrás Nesse caso ia falar Mano Eu vou chitar e foda-se É isso Ah, veio falar coisa pra mim Mano, não tô nem aí É minha forma de se divertir Eu pensava dessa maneira Só que eu evoluí como pessoa Hoje, mano Eu já entendo que não faz sentido Só porque o jogo Ficou chato pra mim Eu tirar a graça daquela pessoa Que ainda sente muito prazer E mano O jogo muda a vida das pessoas Tá ligado De várias formas Rapaziada Financeiramente Psicologicamente É um puta amigo Tá ligado É um puta amigo Que algumas pessoas precisam Inclusive Então eu entendo o seu lado Eu entendo a mensagem Que você quer passar Só que tenta pensar Dessa maneira, mano Porque eu precisei pensar Dessa maneira Pra não fazer isso Na época do Minecraft No estresse e vício Agora já tinham começado A parecer até meio bobos Na minha cabeça Então um amigo meu Me chamou pra um Discord Chamado Blank Sheets Era um cheat relativamente barato Coisa de 10 reais por mês Se não me engano E claro Eu não sabia na época Mas ele era só um cheat Público e gratuito Disponível na internet Com algumas camadas a mais De proteção E vocês podem reparar Que um ponto consoante Entre toda a história de cheater É a curiosidade E claro que quando eu cliquei Nas features Nos recursos do hack Eu me surpreendi Com o nível de modificação Que ele alcançava Dentro do jogo Eu não queria usar o hack Pra me sentir bom Ou pra ganhar partida Eu queria testar as coisas Mudar o céu do jogo Deixar o acesso no modo noturno Usar skin changer Então eu comprei esse hack Eu lembro que na época Eu ainda convenci mais um amigo meu Daquele grupo de amigos da escola A pegar comigo A gente foi aprendendo a configurar E a gente já jogava Só por jogar mesmo Sem muita intenção competitiva Sem querer muito É aquilo que eu sempre falei Rapaziada Tá ligado Não tem gente que fala Que a maconha é a entrada Para as outras drogas Eu não sei Eu não sei se eu concordo Muito com isso Mas Esse bagulho de você Usar um skin changer Essa parada de você Mudar o céu do jogo Esses hackers Que te chamam a atenção E você Inicialmente Só quer mudar o aspecto visual Só quer ter uma skinzinha Aí isso sim Pode levar Mano Isso daí pode levar Pra um caminhado Porque tá ligado No momento de fúria Tá ligado No momento que você tá ali Bravo Puto Tem um wallzinho ali É só apertar um botão E o wallzinho tá on Tá ligado Então tem que tomar cuidado Evitem 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 E na época O prime Só era alcançado Depois do level 21 Não dava pra comprar O prime Na loja como hoje E como a gente Não queria ser banido Na nossa única conta prime Que era a nossa main A gente chitava no CS padrão Que era tipo 20 e poucos reais Na época E é claro que esse CS Era lotado de hacks A gente caiu HVH O tempo todo E por mais que eu não ligasse Tanto assim Pra perder chitado Isso mexia um pouco Com o meu ego E me deixava pensando Que eu podia ter um programa Melhor pra usar Nesse ponto Jogar legit começou a me parecer Eu jogava muito mais relaxado E principalmente Cheitado Eu comandava o rumo da partida Se alguém tivesse sendo Muito uma bacana no chat Por exemplo Eu decidi se esse cara Iria ou não ganhar aquela ranqueada E essa é uma sensação perigosa Eu digo sensação perigosa Porque eu já percebi Conversando com muita gente Que diferente do que você Provavelmente pensa As pessoas não cheatam Ou começam a chitar Pelo menos Pra se sentirem boas Pra se sentirem como Pro players As pessoas gostam Dessa sensação De estar no controle da partida De escolher se ela vai ganhar um round Se ela vai acertar uma bala Se ela vai ganhar a partida É Mas aí é injusto né mano Com as outras pessoas E aí vai entrar naquele mérito Que eu falei O vídeo todo Eu não vou repetir Tá ligado Não é correto Não vale a pena E daí eu peguei o então proclamado Melhor cheat público Pra legit hacking da época O Inuria Nesse ponto eu já cheatava no Prime Já tinha alcançado o Prime Eu já tinha meus amigos cheaters Na minha lobby Eu já tinha criado o meu grupo Antiga Chilt Foi aí que eu criei meu canal Inclusive Eu confesso que naquela época Eu não tinha tanto julgamento moral Sobre o que eu tava fazendo Eu só cheatava pra me divertir Vídeo vai, vídeo vem Eu comecei a me interessar Pela comunidade de HVH Com servidores cheios de gente Girando Disputando quem tinha o melhor playstyle E o melhor hack Foi aí que eu entrei de cabeça No mundo dos cheats públicos E alguns privados E aí que eu te apoio, mano É aquilo Joga HVH, rapaziada Não tem problema Quem sou eu pra falar Pra você não se relaxar Pra você não se divertir Jogando cheatado O que eu tô falando é Adversão é importante Você não começa a chitar Pra jogar mais relaxado Então vamos pensar também do outro lado Tem pessoa que gosta De jogar o legit Então só não misturar Vai jogar HVH Que aí tá tudo safe Só que não é o seu caso, né Tex Tanto que você postou esse vídeo No dia 5 de junho E no dia 21 de junho Ou seja 16 dias depois que você postou Fitando no global Game Sense no Trust Factor verde Ou seja Não tava em HVH E claro, tão sonhado Game Sense Antigo skit E tem muito mais cheat Esse é o tipo de cheating Que eu até hoje considero saudável É um cheating consensual Com sua própria comunidade Suas próprias regras Nascido na marginalidade Mas organizado o suficiente Pra ser considerado um outro jogo Eu mesmo Quase não consumo nenhum Conteúdo de player legítimo Hoje em dia Eu tô fechado na minha bolha de cheating E não vejo graça hoje Em jogar sem hack E aqui você pode achar Que eu tô fazendo apologia Ao uso de cheating Contra outros Incentivando indiretamente Pessoas a usarem esses programas Mas é porque eu meio que tô mesmo Entenda Eu não acho que cheat Seja algo bom pra comunidade Como um todo A própria comunidade de HVH É bem tóxica entre si Rola muita sujeira Tô com esse estádio E etc Mas eu espero que com esse vídeo Você entenda que CS é só um jogo Se você tem pretensão De virar pro player A história é outra Mas se jogos são só um passatempo pra você Trate-o como tal Um passatempo Eu não acho que você precise Se esforçar e concentrar energia Em coisas supérfluas O que você acha É a mesma coisa do que eu acho A gente não dita regras Porém Tem algo que não é achismo É algo que sabemos Então tipo assim Não Fala pras pessoas cheatarem Fala pras pessoas assim Você quer chitar? Se você se sente mais confortável Se você gosta de chitar HVH Porque o gostoso é importante O prazer é importante E tem pessoas que sentem isso Jogando de forma legit Buscando Muitas vezes a pessoa Não quer se tornar pro player Não tem essa, diabo Se joga legit Você quer ser pro player Não, não é assim Você joga legit Se você gosta de jogar legit E se você não gosta HVH Bom joga Se você sente vontade de chitar Eu não vejo motivos Hoje pra você não fazê-lo Enquanto a Valve não consertar O próprio jogo E eu não parar de me divertir Jogando HVH Eu não vou parar Hoje eu enxergo Que quem precisava frear Essa vontade de chitar Do Tex de 16 anos Era o anti-cheche da Valve E não o Tex Porque existem milhares De adolescentes Como aquele Tex E não é como se eles estivessem Comentendo um que Mas você não joga Só HVH Mano Essa é a real Quando você pensar Em chegar a um cheater Considere usar essa energia Pra tentar mudar esse jogo Muita gente Eu incluso Acho engraçado Toma hate Eu leio os comentários Me xingando rindo Alguns inclusive São bem criativos Outros bem sádicos Ou seja A única pessoa afetada É você jogando hate Usa essa energia Pra mandar um e-mail Pra Valve Mandar uma mensagem Pra YouTube Isso eu concordo Essa parte eu concordo com ele Hate também eu dou risada Eu dou risada De quem comentar Bostando nos vídeos E quem fala mal Tá ligado Isso daí é padrão É Eu sou contra o hate Tá ligado Eu sou contra o hate Tanto que em nenhum momento Você me viu aqui Xingando ele Tá ligado Tudo mais Eu tô tentando passar Uma visão Preocupada com as pessoas Que precisam do CS Tá ligado E Tex mano O que pareceu É que você tentou passar a impressão De ser um cara que joga HVH E a gente sabe que não é o caso Tá ligado E você sendo um cheater influente Não sei se isso realmente existe aqui Mas enfim Você tem ali uma fluência Você faz vídeo Você deveria motivar as pessoas A jogarem HVH Tá certo Beleza Você quer cheitar Cheita Você se sente bem Cheitando Continua cheitando Mas no HVH É esse o ponto Mas é isso mesmo Você hater de bosta do meu canal Vai concentrar sua energia Pra outra coisa Mano Eu tô aqui Trabalhando Fazendo vídeo Tá ligado Mudando a minha vida E você tá comentando meus vídeos Eu vou rir da sua cara Talvez eu não seja tão diferente Assim de você E eu só quero um hobby Pra me distrair no final De um dia cansativo Eu não vou ficar argumentando Sobre a questão moral De cheitar aqui nesse vídeo Porque esse vídeo Eu quero deixar pequeno É isso É isso É isso Mano Eu entendo o que você quer dizer Eu concordo em muita coisa Só que na prática Precisa mudar isso Eu não sou ninguém Pra ditar regras Mas Assim como você deu a sua opinião No seu vídeo Eu tô dando aqui a minha E é isso aí né rapaziada Ó Guys Só lembrando Todos os dias aqui no canal Contigo 1337 Dois vídeos novos O vídeo tá longão mano Então eu vou finalizando aqui Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionador do SESGO Esse é o canal perfeito Pra você então Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não aprender nenhum vídeo É isso aí guys Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo Ó Falou Tchau